E aí Maurício, esse bate-bola bonito aí, Paidão. Você vai aí, mais um ano. Está representando aí? Mais um ano, representante Tic-Tecos de Jalemba. Fala do tema aí, fala do tema. Aí, esse tema é um monte do Doca. Um monte do Doca aí, ó. Fundador que está vivo ainda. Tem que fazer homenagem em vida. Aí. E aí, do outro lado aí. E aí, Paidão? Valeu, mano. Tranquilão, boa noite. Mais um ano, representando. É isso, não tem gente Tic-Tecos aí, mais um ano, graças a Deus. Homenageando o Mano Doca aí, o cara que fundou a Tic-Tecos, o cara merece. Top, top. Parabéns. Sabe qual é a diferença dessa situação da homenagem? Porque a maioria das pessoas costumam homenagear as pessoas quando estão mortas. Está sendo diferente com ele, que a gente está homenageando enquanto ele está vivo e está vindo curtir com a gente aí. Isso que é mais importante. Top, top. Parabéns. É isso, valeu, Tic-Tecos. Você viu o boleto aí? É, ok. Valeu, Paidão. Valeu, parabéns. Valeu, Maurício. E aí, um abraço, um abraço.